Oi, 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 pessoal! Estou aqui para fazer um vídeo de updates das últimas leituras e, enfim, comentar um pouco a respeito, né? Eu pensei em fazer um vídeo-resenha para um dos últimos livros que eu li, que, na verdade, ouvi, que é o Demônio e a Senhorita Prim também, mas eu acabei decidindo não fazer porque não foi um livro que eu gostei tanto, sabe? Dos livros do Paulo Coelho dos três, agora que eu já li, esse foi o que eu menos, assim, interessei. Não que a história não tenha sido interessante, né? Tanto que eu li até o fim, mas eu acabei, tipo assim, não me prendendo. Então, tanto que algumas semanas já se passaram e eu esqueci até muitos detalhes, né? Pequenas coisas que, se a história tivesse me chamado atenção, talvez eu tivesse até me sentido empelida a escrever alguma coisa ou, enfim, fazer o vídeo logo para contar, né? Tanto que eu fui gravar o vídeo do Arnold, da resenha do livro do Arnold, e eu lembrava de muitos detalhes, porque foi realmente uma leitura significante para mim, né? Mas, assim, basicamente esse livro da Senhorita Prim, né? O Demônio e a Senhorita Prim, ele é essa vibe meio de conto de Bíblia, de histórias, assim. Ah, tipo, numa cidade, aí aconteceu isso e isso, sabe? Meio contos bíblicos, né? Essa vibe do Paulo Coelho que eu estou, agora eu estou entendendo, né? Como funciona. Eu gostei da premissa, eu achei que o começo é bem interessante, o forasteiro aparecendo e fazendo essa... Ele faz uma proposta, né? Para... A Senhorita Prim, ela é uma moça que ela trabalha num hotel ali dessa cidade super pequena, em decadência, né? Tipo, é uma cidade pequena, realmente, que não tem quase criança e acho que, provavelmente, em algum tempo vai acabar morrendo, né? Porque não tem pessoas novas ali, não tem comércio, não tem nada direito, assim, crescendo, sabe? E ela é uma pessoa que é meio que marginalizada ali, julgada pelo povo daquela cidade, né? E ela precisa muito de dinheiro, né? Ela está ali no momento que ela precisa e aí ele vai oferecer, vai fazer uma proposta ali para ela que envolve barras de ouro e ela fica meio sem saber o que fazer, né? Tipo, ela tem que comunicar, se comunicar com as pessoas da cidade e falar a proposta que é, na verdade, a cidade matar alguém, né? Tipo, sacrificar alguém em troca de algumas barras de ouro que ele está oferecendo, né? Cara, é muito bárbaro, assim. E aí a história vai girar em torno disso, né? Porque a gente tem várias figuras ali, né? O padre, o prefeito, tipo, tem a dona do hotel, tem uma senhorazinha também que ela... É uma viúva ali e talvez não tenha motivos para viver. Assim, tem muitas figuras da cidade que vão sendo apresentadas para a gente. Estou fazendo uma mini resenha, né? Falei que eu não ia fazer, mas enfim. Tem muitas figuras ali apresentadas para a gente, né? E aí o livro, ele vai se passar conforme as pessoas da cidade vão se questionando, sabe? Se devem ou não fazer, né? Tipo, aceitar essa proposta do forasteiro. E quem deveria ser a pessoa sacrificada? Então é muito legal ver o julgamento, né? De cada um. De tipo, ah, tem que ser essa fulana aqui porque ela não vai fazer falta por causa disso, disso, disso. Ou tem que ser aquele outro fulano ali por causa disso, 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 sabe? Então é muito legal porque você vai vendo que ninguém é perfeito, sabe? Todo mundo tem o seu lado sombra porque todo mundo ali na história, né? Inclusive a senhorita Prim, que é essa moça aí que vai levar essa mensagem para a cidade que o forasteiro manda, né? Essa proposta. Ela também tem esse lado. Ela considera ali por que ela deveria fazer, aceitar a proposta, enfim. Ela também tem esses dois lados de ficar considerando. Todo mundo no livro, né? Ao longo do livro vai fazer isso. E eu achei, assim, sensacional, sabe? Até aí eu estava gostando bastante, estava bem na vibe do livro do Alquimista. Mas eu achei que o final foi muito simples, assim, né? Para mim deixou meio a desejar o final. Eles acabam ali por decidir que vão sacrificar uma pessoa assim. Mas aí a senhorita Prim, e aqui, né? Tipo, spoiler alert, spoiler alert. Pula aí uns minutos, se você não quer ouvir. Mas a senhorita Prim acaba convencendo todo mundo da cidade que tinha decidido a sacrificar alguém para conseguir esse dinheiro do forasteiro a não fazer isso, né? Justamente porque, meu, tipo, é um dinheiro vindo de uma proposta de uma pessoa que eles nem conhecem que, obviamente, em algum momento alguém vai descobrir, sabe? Que eles fizeram esse ato bárbaro para conseguir isso. E ela dá ali, ela elenca mil e um motivos, sabe? E eu achei, assim, é interessante o jeito que ela vai apresentando. Mas eu achei que daí para frente, né? Aí depois que eles realmente decidem que não vão fazer, etc. Eu achei que tudo foi muito rápido, sabe? Terminou de um jeito muito, tipo, tá, beleza, é isso. Sendo que a gente tem tantas reflexões antes, né? A gente tem tantas reflexões antes no livro. Da dualidade, né? Do bem e do mal ali em cada um. Como cada um lida. Então, sei lá, eu acho que eu fiquei esperando mais, assim. Talvez a minha decepção tenha sido nesse sentido. Eu esperei mais. Eu esperei que a gente fosse ver ali uma coisa pós decisão de todos os personagens que tinham sido apresentados, sabe? Talvez seja isso. Mas, enfim, fica aí essa mini resenha. E a minha opinião aqui nesse vídeo. E eu queria falar também das outras coisas, né? Que eu tô lendo, que tá rolando, né? Eu finalmente acho que engatei aí no quarto livro da série do You. E com certeza vai rolar resenha aqui. Vai rolar em algum momento aí no próximo mês e pouco. Assim que eu terminar, eu quero gravar. Já tô fazendo várias anotações. Porque daí eu vou fazer um vídeo. Como eu já assisti a série, né? Porque dessa vez eu fui atrasada e não li o livro antes. Então eu quero fazer pontuações, né? A história não tem nada a ver realmente com o quarto, né? A quarta temporada da série. Realmente não tem nada a ver. O livro já tá diferente aí. Já tem tempo, né? Desde o segundo livro que as histórias estão assim. Mas tem determinados aspectos que lembram, sabe? Determinadas questões ali que os personagens estão vivendo. Ou que são apresentadas no livro de uma forma. Que eles pegaram aquele conceito e transformaram em um a outro completamente diferente pra série. E é disso que eu quero falar no vídeo. Então aguardem que vai ter o vídeo. Aí eu tardo, mas não falo. Então eu tô garantindo que vai ter. E, assim, fora isso, eu também tô terminando de ler aquele livro faz, assim, forever, né? Desde o ano passado. Gente, desculpem a gritaria aí, tá? Se tiver no som. Mas, enfim, eu tô terminando o livro do Deixar Ir. Então também é um livro que eu estou lendo. E eu tô também, ao mesmo tempo que esse, lendo um outro que chama Bicho, Seu Corpo Inteligente, que é do Gasparetto. E foi a minha terapeuta que recomendou até. E esse eu quero até fazer. Eu acho que vale muito uma resenha dele também, sabe? Obviamente eu não vou conseguir falar tudo que eu quero que tá contido ali. Mas eu quero muito levar esse conceito do livro à frente. Porque eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, sabe? Então eu quero deixar minha contribuição aí pra internet procurar e, enfim, ficar sabendo mais a respeito. Então, com certeza, eu vá fazer uma resenha, um vídeo falando sobre ele também. E acho que é isso, né? As últimas coisas que eu tô vendo aí de leitura no momento são essas. Tô querendo periguetar um pouco, ler uma coisa mais light, né? Agora eu tenho minhas férias, né? Essas semanas aqui que estão rolando são semanas de férias. Eu quero ler alguma coisa mais light. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir gostar também rola uma resenhazinha básica. Mas é isso, gente. As coisas estão acontecendo. Assim que der, a gente arruma aqui o canal. Mas, enquanto isso, né? Se quiserem ver minha carinha aí, eu dou as caras lá no Instagram. Lá eu posto bastante poesia também, né? Porque eu curto, né? Tem esse meu lado aí, mini poesia e tal. Então, se vocês quiserem me acompanhar, entra aí no link. Tá aí embaixo na descrição, o link do meu Instagram. Se quiserem ver meu rosto aí, enquanto eu não posto vídeos. E é isso, então, gente. A gente volta aqui. No próximo vídeo, com resenhas, amorzinho. Livros, assuntos de literatura, amorzinho. Beijos pra vocês. Até!